Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje, galera, é dia de falar de 3, hein? Amanhã, jovens, amanhã mesmo, dia 9 de junho, já se dá início aí aos trabalhos grandiosos, de grandes conferências também, que vai tá presente no evento e, claro, né, mano, esse ano não vai faltar novidade. Entre tudo isso que eu disse, 16 jogos foram claramente falados recentemente pelas suas empresas, né, que eles não vão fazer parte, né, ou não vai trazer novidade, pelo menos nessa E3 desse ano, tá, galera? Desses 16 jogos, eu trouxe um top 10 de hoje, trazendo pra vocês os melhores jogos que não vão fazer parte da E3 de 2019. Pois é, hein? Apesar da gente ter muita novidade, muitas coisas boas podem não dar as caras, galera. Pelo menos até onde eu sei, tá? Será que a gente vai ver novidade sobre The Elder Scrolls, Alan Wake 3? Mas, nossa, cara, eu tô muito ansioso. Enfim, eu ainda não sei. O que eu sei, sabe o que que é, véi? É que você tem que ficar ligadão no vídeo pra não perder nada, porque ele tá apenas começando. A Bethesda declarou não uma vez, mas duas vezes que o The Elder Scrolls 6 não vai fazer parte da E3 desse ano, hein, galera? Apesar do jogo ter sido, né, anunciado antecipadamente pra manter todo mundo aí sob controle, né? Só tipo assim, ó, ó, vai ter o novo The Elder Scrolls, hein, galera? Beleza, falou, valeu. Tá, beleza. Mas é muito provável que esse jogo só chega na geração próxima de consoles, tá? Mano, eu acredito bastante nisso, velho. De verdade. Lógico que a gente sabe que a Bethesda deve, né, um Skyrim pra gente nessa geração, mas... Infelizmente, pelo que parece, né, ele não vai fazer parte, pelo menos, dessa E3 esse ano. Starfield é outro projeto da Bethesda que não tem intenção nenhuma de fazer parte do evento esse ano, hein, galera? Infelizmente, outro jogão que, pelo que parece, a gente não vai ver nada sobre, pelo menos, né, C3. Seja em desenvolvimento ou não, galera. Parece que o próximo RPG espacial da Bethesda, ele tem um caminho longo pra percorrer antes de mostrar qualquer coisa relacionada à jogabilidade do Starfield. Talvez seja melhor pra Bethesda, né, pra ela trabalhar sobre novos conteúdos desse jogo. Apesar, né, da gente saber que ela tá muito focada em novidades pro Fallout 76 agora. Apesar de ter confirmado no seu último relatório financeiro que um novo Need for Speed tava sendo lançado em breve, né, e depois tranquilizando aí os fãs do mesmo, a EA confirmou que não seria anunciado na EA Play, tá, galera? Então, obviamente, a gente pode não ver Need for Speed na E3 de 2019. Mais detalhes, né, tão chegando e, aparentemente, o jogo tá se moldando bem, né, mas essa, assim, é toda uma notícia que a gente tem, pelo menos até agora. Agora, estranhamente, de acordo com o seu cronograma, né, de transmissão ao vivo, a EA não tá realmente anunciando nada novo na sua estreia, exceto aí os próximos títulos, né, da série FIFA e do Maiden NFL, tá? E talvez aí alguma expansão pro The Sims 4. Isso explica a falta de um evento de palco. Eu, sinceramente, mano, queria muito ver o Underground 3 sendo falado, só pra ficar, sabe, sem dormir pelo menos uns três meses ou até o lançamento do jogo, só pra arregaçar com aquela ansiedade, tá ligado? Mas eu acho que isso vai ser só um sonho. O Metroid Prime 4 da Nintendo foi anunciado formalmente na EA3 de 2017, mas a gente não sabe realmente quanto tempo, né, que essa versão tava em desenvolvimento, tá? Posteriormente, o projeto foi reiniciado no início desse ano e o desenvolvimento foi transferido pra Retro Studios, tá, galera? Pode não ser completamente possível pra Nintendo fornecer uma atualização na EA3, mas ela definitivamente não vai ser mostrada. Não apenas a Bang que tá liberando a temporada de ostentação pros donos do passe, né, anual do Destiny 2 no dia 4 de junho, mas também tá provocando muito falando em próximo capítulo pro jogo no dia 6 de junho, tá, galera? Isso mesmo, o próximo capítulo pro Destiny 2 é no dia 6 de junho, não é Destiny 3, hein, jovens? Pelo amor de Deus, hein? Esperar um anúncio do Destiny 3 na EA3 é um tiro no escuro, mas realmente ver o jogo em si tá além do reino da responsabilidade. Não se preocupe, jovens. Eu tenho certeza que eles vão trazer de volta mais alguns itens exóticos do Destiny 1 nesse novo capítulo, e lógico, né, mano? Itens que você vai ter que tirar o cascaim do bolso do jeitinho que Destiny gosta. Deixando de lado o fato de que o calendário de transmissão ao vivo da EA pra EA Play, galera, não tem Dragon Age 4 listado em qualquer ou o fato de que o jogo tá muito distante, né, ou que já foi reiniciado uma vez pra ser mais um jogo de serviço ao vivo, o Dragon Age 4 simplesmente não faz sentido fazer presença na EA3, tá? A Bioware provavelmente ainda tá tentando eliminar o Anthem. Sim, mano, mesmo com todas as promessas de suporte pós-lançamento, né, enquanto aloca recursos pro seu próximo grande jogo. Além disso, se a Bioware Magic ainda estiver em vigor, pode levar anos até que a próxima Era do Dragão seja exibida corretamente. Primeiramente, mano, eles têm que tapar o buraco que eles fez gigantesco na, assim, no lançamento do Anthem, né, e na produção do jogo também, porque a gente sabe que depois de tanto tempo muita coisa precisa ser consertada. Então, obviamente, Dragon Age 4, eu acho que tá muito fora de questão de fazer parte da EA3, tá? Skill and Bones, na verdade, gerou algum interesse na EA3 do ano passado por causa da sua aparência diferente, né, sendo um título de combate naval com foco no PVP de uma grande editora, que é a Ubisoft, que vocês estão ligados. No entanto, após anunciar o jogo pro outono de 2019, a Ubisoft anunciou recentemente seu atraso pra 2020, jovens. Pois é, além disso, a equipe de desenvolvimento confirmou que tá se preparando pro desenvolvimento e a entrega de um produto que os fãs vão se orgulhar. Como resultado, nenhuma aparência na EA3, hein? Mas talvez a Ubisoft mostre uma outra coisa grandiosa, algo um pouco aí mais fragmentado. Apesar da People Can Fly ter aumentado a sua comunicação desde dezembro de 2018, né, o seu jogo de tiro em primeira pessoa, Witchfire, parece estar no auge do desenvolvimento, tá? Não é impossível que o estúdio mostre, né, alguma jogabilidade pré-alpha, mas, assim, dada todas as informações que eles estão divulgando no site oficial, é muito arriscado ele se perder nesse shuffle da EA3, tá? Risca isso como outro jogo aí que a gente tem dúvidas sobre aparecer, embora seja uma surpresa muito bem-vinda, né? Depois do desastre do Diablo Immortal do ano passado, claro, sem mencionar a decepção grandiosa em torno do World of Warcraft, né, a batalha de Azeroth, a Blizzard parece que tá fazendo um favor pro clássico World of Warcraft, tá? Com tanto trabalho que eles tiveram na criação do Diablo 3 e tanta correria breve pra empresa, é muito difícil afirmar que vai ser falado algo sobre Diablo 4, hein, galera, nessa EA3. Ainda mais porque a Blizzard, pelo menos, sobre a EA3, ela não falou nada. Mas, como eu disse, existe a BlizzCon, né, evento de anúncios gamers da Blizzard, que acontece do dia 1 ao dia 3 de novembro deste ano, jovens. E existe grandes, na verdade, gigantescas chances da gente poder presenciar Overwatch 2 e Diablo 4 por lá, hein. A gente sabe que muita coisa não vai estar na EA3, isso é triste, né? Pois é, mas a gente tem boas notícias também, galera. A THQ Nordic confirmou que o Dead Island 2 não tá de fato morto, né, mano? A gente sabe bem o que que tá acontecendo, desde, né, que a THQ adquiriu a Deep Silver. Mas o Dead Island 2 ainda tá vivo, tá, galera? Pra as atuais plataformas dessa geração. E quem sabe da próxima, apesar de não ter sido falado nada sobre ele aparecer nessa EA3 ainda, o que nos resta é aguardar, jovem. Apesar de, mano, muita chance dele não aparecer, que a empresa não falou absolutamente nada sobre o Dead Island 2. Como ela quer se concentrar nos seus principais objetivos de desenvolvimento, a Ubisoft Mount Peeler não vai apresentar o Beyond the Nether 2, pelo menos no pré-lo da editora D3, né, mano? Nem tudo tá perdido, tá? Nem tudo, jovens. Calma que o novo relatório da Space Monkey foi transmitido no dia 5 e mostrou muito bem o progresso do jogo, tá? Não parece perto de ser lançado, apesar, né, de ter sido prometido pra ser lançado no ano passado. Mas calma, jovem. Uma atualização que eles postaram é melhor do que nada, fala aí. Pois é. Então, o que eu espero grandiosamente é que Beyond the Nether 2, apesar de não falar nada na EA3 desse ano, dá, né, mais algumas novas caras ou trailers ou gameplays pra gente poder apreciar essa obra de arte magnífica, que eu não aguento mais esperar também. Beleza, então, galerinha. Hoje o vídeo foi um pouco mais otimizado, né, comparado aos vídeos que eu faço de Top 10, pra não tomar tanto do seu tempo. E, claro, pra deixar a gente antenado do que não esperar na EA3 de 2019, hein. Calma, mano, não cria muita esperança, não, porque, infelizmente, estes jogos não vão dar as caras, tá? Apesar, né, das empresas terem falado que não vai dar as caras, mas cê sabe, né, mano, a gente sempre se surpreende e, lógico, eu jamais vou deixar de compartilhar a informação atualizada em breve aqui no canal, tá? Lembrando, galera, que, infelizmente, a Sony não vai fazer parte da EA3 desse ano, então é óbvio que a gente não vai ter novidade sobre The Last of Us Part 2 nessa edição do evento, pelo menos, tá? Infelizmente, né, mano, algo que eu tava muito ansioso pra ver, mas aguardemos, né? Enfim, galerinha, como eu falei, o evento começa amanhã, então em breve eu já vou postar a Top 10 com as melhores novidades da EA3, hein. Fiquem ligados e não esquece, cara, o seu like ajuda muito o crescimento e a divulgação do canal, e se você ainda não se inscreveu, o que que cê tá esperando, meu filho? Corre lá, já se inscreve e ativa o sininho pra você ficar sempre antenado sobre o que tá rolando no mundo game. Um grande abraço a todos vocês, galera, um ótimo final de semana e tudo de bom sempre.